A cunha, menina! É isso aí, Fábio! Estamos fazendo mais uma pegadinha dos coros e agora a vítima é evangelista. Um segurança desempregado que fica revoltado e se chama ele de guardinha. É tio desse rapaz aqui. É meu tio. Como é seu nome? Fabrício. Fabrício, vamos ligar pra ele. Evangelista. Ele já deu o currículo pra alguém? Já, já. Não, eu sou corinthiano. Ele é corinthiano. Alô? Alô? Oi. O senhor é corinthiano? É só. Ah, tá. Eu vi aqui a música quando tocou o celular. O seu nome é evangelista? Sou eu. Ah, pois é. É porque é o seguinte. O senhor Mamute, ele mandou... Eu avaliei. Eu trabalho com ele aqui, né? Na parte de RH. E aí ele mandou eu dar uma avaliada em alguns currículos pra contratar permanente, né? Não só de bico, né? E aí a gente tá te ligando pra saber se você tem interesse. Beleza. É pra mim que eu parei que você pedi aqui, ó. Não, não. A gente primeiro precisa saber de alguns detalhes. Fazer uma pré-entrevista. Por telefone, né? E aí, eu tô com o meu chefe também, tá aqui, quer fazer algumas perguntas pra você. E aí, dependendo da avaliação, é que a gente vai chamar você pra vir aqui pra gente acertar os detalhes. É. Tá bom? Eu vou passar pro meu chefe aqui, que é o Flávio. Flávio, por favor, fala com o senhor Evangelista. Senhor Evangelista, tudo bom com o senhor? Tudo. Qual o outro evento que o senhor trabalhou de grande porte? É evento pra mais de 50 mil pessoas? Pra 50 mil não. Eu trabalhei no baile funk que teve essa semana aqui. Baile funk? Então o senhor não é segurança. O senhor é a guardinha. Por favor. Também. Por favor, a gente tá procurando segurança. O seu currículo, o senhor falou que era segurança, que o senhor não era guardinha. Então, desculpa, senhor Flávio. Quer dizer que o senhor é guarda ou o senhor não é segurança? Não. O cara é que mexe com baile funk, pela morte de Deus. Aqui na minha empresa não. Eu tenho raiva desse tipo de gente. O senhor Evangelista, me desculpa, o senhor Flávio, ele não gosta de guarda, ele só gosta de segurança. Tá. E se isso chegar no seu mamute, então realmente não vai acontecer esse tipo de contratação, né? Aham. É, porque o evento, o próximo evento que a gente tá fazendo é num baile gay. Então tem que ser segurança mesmo, porque se for guardinha, aí não pode. Ah, não. Ah, o Flávio que me ligou essa semana? Isso. É ele mesmo, é. Ah, tá, pô. Mas o senhor... Eu sou o primo de juízo. Não, o senhor pode ser primo de quem for. Agora, se o senhor for guardinha... Eu sou segurança, guarda. É quem fica montando, pô, no trânsito. E você trabalha com segurança? Você tem quanto de altura? Eu... 1,75, acho. 1,74. É guardinha, é guardinha. Você é um anão, pelo amor de Deus. É um anão. É por isso que fica desempregado. Pensa quanto? Ou... 90 quilos. É gordo. Pelo amor de Deus. Última pergunta aqui pra ver se vai contratar ou não. Fala. Tamanho da pistola. Tamanho da pistola? É. E avião de segurança sem pistola? Rapaz. Deixa eu botar a mão celular no carregador aqui pra tratar da pistola. Respeito com as autoridades... Vai perder o emprego por isso. É o quê, rapaz? Ô, guardinha? Guardinha é um... Olha, você tem que respeitar porque os guardinhas também são gente, viu, guardinha? Guardinha é um fumo do jegue, rapaz. Você já deu o currículo pra alguém? É ruim, hein? Tá doido? Você nunca deu o currículo? Tá maluco, velho. Currículo. Esse rapaz tá ficando na minha cara. Você é guardinha e nunca deu o currículo? Guardinha é um c******, rapaz. Eu sou guardinha, não. Eu sou círculo, criança, vigilante. Você é guardinha, sabe por quê? Porque seu sobrinho, Fabrício, foi quem disse que você era guardinha. Aqui é o doido dos couros, você acabou de participar da pegadinha dos couros. Eu sou seu fã, cara. Eu sou seu fã número um, cara. E aí, tio? Ô, velho, filho da c******, você botou pra cair na cor, na cor, hein? Não foi? Ó a pegadinha, hein? Eu libero o senhor. Vou pegar você, moleque. Quê? Vou pegar você, hein? Vai nada!